Fala galera do Mundo Tri, mais um vídeo aqui de segunda. Então é isso aqui minha amiga Ana Lídia Borba, tudo bom Aninha? Tudo bem, Gabriel, é contigo. Tudo ótimo, sol maravilhoso aqui em São Paulo e sol lembra o que? Cona, né? Esse ano vai ser demais. Temos recorde, é isso? Esse ano? Como é que tem? Temos recorde, esse ano tem tudo pra gente ter aí recorde de participação de brasileiros em Cona. Até o momento a gente tem 96 classificados, o recorde é 98 atletas de 2016 e 2017. E como ainda tem bastante prova pra classificar, tem dois brasileiros ainda profissionais tentando vaga, tem tudo pra gente bater recorde. Pode dar spoiler de quem são os brasileiros? Não, né? Deixa quieto. Acho que todo mundo sabe, né? Tiago Mial ainda vai tentar pegar vaga na Espanha, Toad ainda vai tentar pegar vaga na Suécia, os dois têm boas chances. Toad andou muito aqui no Brasil, deu azar com um pouquinho da prova forte. Então, se brincar, só no profissional a gente é igual ao recorde, mas ainda tem brasileiro ainda pra pegar vaga também. E Aninha, tem muita gente nova, né? Você tava falando. Tem muita gente que nunca foi vacuna, indo lá. Então a gente consegue ajudar esse pessoal? Sim, a ideia acho que desse vídeo é essa, né? A gente começar a dar dica porque tem muito novato. Claro, tem muita galera experiente também e tem gente com vaga há muito tempo, né? Tem gente que pegou vaga em Cozumel e Mar del Plata em 2019, já tá com tudo garantido, tudo organizado da viagem. Mas a galera que pegou vaga agora no Brasil, mês passado, tá no sufoco porque a ilha tá lotada. E acho que a gente tem bastante pra ajudar esse pessoal. E são dois dias de prova esse ano, né? Dois dias. O grande lance do Ironman de Con esse ano tá tão lotado, tá tudo tão caro. Claro, teve uma inflação significativa nos Estados Unidos, os dólares subiu, todos esses fatores que a gente tá cansado de saber. Mas, como a prova foi dividida em dois dias, eram 2.500 a 3.000 atletas na ilha e esse ano a gente vai ter quase 5.500. Então, a ilha tem tamanho, tá lotada, tá tudo muito caro por causa disso. Tá difícil essa hospedagem e a gente vai trazer aqui três dicas valiosíssimas pra planejar essa viagem. Fica ligado no vídeo aí. Bom, dica número um, Aninha. Quando é que eu vou? Eu classifiquei, quer dizer, eu não classifiquei, mas foram classificados por mim. Vou ter que ir, e é verdade, primeira vez pra Con? Quando que eu vou? Quanto tempo eu fico? Passagem, o que eu faço, o que eu não faço? Bom, primeira coisa que a gente fala sempre pra galera novata, né? Bom, a viagem é muito longa. A viagem mais rápida, assim, dando tudo muito certo, conexão rápida e tal, você vai gastar um dia inteiro de viagem. Então, não tem como ir com menos de uma semana pra Con? E, além disso, tem alguns eventos que são muito marcantes e bastante importantes pra quem vai fazer Con? Não, principalmente pela primeira vez, além de ser curtição, é um reconhecimento de prova. Então, no sábado antes da prova, né? Então, assim, uma semana antes da prova de sábado, cinco dias antes da prova de quinta-feira, tem a natação oficial, que é a Ruala Swim. É bem importante estar nela, pra quem nunca fez a prova. E no domingo tem uma corridinha de cinco quilômetros, que é a Path 5K. Então, quem conseguir se organizar pra sair aí na quinta, sexta-feira, antes de Con? É o ideal, né? Se conseguir sair na quinta, ainda consegue fazer a nataçãozinha no saldo, pra dar aquela aliviada no corpo. Mas, pelo menos isso, sair com uma semana de antecedência. Agora, voltar, aí depende, né? Quem tiver umas férias pra curtir depois, é bem legal. Não recomendo mesmo voltar no domingo. A prova é sábado. Então, assim, a não ser que seja urgência de trabalho, não tenha como sair mais do que isso mesmo, a gente tem dois fatores pra considerar. Primeiro que a premiação, inclusive a premiação dos melhores brasileiros que a gente faz na Casa do Brasil, acontece no domingo. E também é muito perigoso, logo depois de uma prova tão desgastante quanto o Ironman, você pegar um voo, uma sequência de voos tão longos, até pra risco de trombose, tem uma série de fatores. Então, quem pudesse se organizar pra sair, no mínimo, na segunda-feira, depois de Con? E tem bastante coisa na ilha pra fazer lá, você que sabe? Não, tem bastante coisa pra fazer sim. Kailua Kona, que é a cidadezinha mesmo, onde acontece a prova, a sede, é bem pequena, então você vai conhecer ela na semana da prova, não tem muito segredo. Mas se você vai lá pro lado de Ravi, tem uma costa linda, tem passeios pro outro lado da ilha, pra cidade de Hillel, que é a capital da grande ilha. Pro sul da ilha tem o Parque Nacional dos Vulcões. Então, assim, tem bastante turismo pra fazer na própria grande ilha. E que tem um pouquinho mais de tempo, também pode tentar mudar de ilha, né? E aí tem o Oahu, que tem North Shore, tão famoso pra quem gosta do surf, o Aikiki, né? Inolulu, uma cidade grande, meio São Paulo, assim, mas com uma praia maravilhosa. Então, você pode ir pra Oahu, pode ir pra Maui, outras ilhas do Avaí. Então, pra quem tem tempo pra tirar férias depois, vale a pena. Porque o mais caro, o mais complicado é, realmente, sair do Brasil e ir parar do outro lado do mundo, né? Já que tá lá. Já que tá lá. Se tiver como curtir, vale muito a pena. E quem pegou agora a vaga, por exemplo, no Iron Man Brasil? Já compra a passagem agora? Para melhor esperar, o que você acha? O dólar deu uma subida esses últimos dias, né? Então, isso é uma das coisas pra considerar. Uma dica que eu vou dar bem importante. O pessoal da Casa do Brasil, a gente sempre consegue uma relação bem legal com as companhias aéreas. Então, em 2019, por exemplo, a gente conseguiu uma parceria com a American Airlines e a gente conseguiu 25% de desconto pros brasileiros. A gente tá negociando com algumas companhias aéreas pra conseguir coisas semelhantes esse ano. Então, quem não comprou ainda, espera uns diazinhos que a gente vem com dica muito legal pra vocês daqui uns dias. vale muito a pena, né? 25% com o dólar do jeito que tá faz diferença, né? Exatamente. Até que o dólar barato vale. 25% vale demais. É, e subiu muito, né? Em relação a 2019, o preço das passagens aéreas tá entre duas e três vezes mais caro em dólar. E aí a gente ainda pega a diferença de dólar que subiu mais aí uns 40%. Duro, né? Mas, de qualquer forma, vale a pessoa já ir economizando dólar nesse período, de qualquer forma. Mesmo que não compre passagem, já vai guardando dólar. Qualquer baixadinha de dólar, compra dólar. Esse é fato. E vale a pena ficar sempre de olho, porque às vezes também tem umas promoções relâmpago, né? Ah, teve 4 de julho outro dia nos Estados Unidos. Bom, quer dizer, vai ter, né? Vai ter, né? 4 de julho. Às vezes tem passagem com promoção. Então, fica sempre de olho nessas coisas, porque numa dessas pode surgir uma oportunidade, né? Boni, outra coisa, você falou que a ilha vai ter mais de 5 mil pessoas, então a hospedagem vai ser um negócio complicado, né? Não só pelo fato de terem mais de 5 mil pessoas na prova, mas o fato de ter muita gente classificada desde 2019. Então, por exemplo, tem muitos atletas que a gente sabe que classificam toda vez que tentam ir pra conta. Ou seja, todo ano bate ponto lá. Essas pessoas já têm o lugar delas cativo. As pessoas que estão classificadas desde 2019, desde 2020, 2021, também já pegaram e reservaram lugares há muito tempo. Então, apartamentos pequenos, apartamentos próximos do pier, hotéis, cara, tá tudo sold out, tá tudo vendido mesmo. Então, tá muito difícil conseguir tanto lugar perto, quanto principalmente lugar barato. Subiu muito, né? O preço de tudo, por causa dessa demanda aumentada da ilha. Pra quem tá entrando em contato com a gente, já tem bastante gente mandando mensagem, fiquem à vontade, tá? Se você é novato e quer saber mais sobre hospedagem em Cona, pode mandar mensagem pra mim, o grupo da Casa do Brasil já vai ser formado agora com os atletas, pra gente dar bastante dica. E, dependendo do caso, eu tô até recomendando pro pessoal, primeiro, se juntar em grupos. Então, hoje mesmo eu tava falando com a Bia Neres, já tô tentando juntar ela ali com a Larissa Fabrini, que também tá procurando hospedagem, com mais algum atleta ali, porque se a gente junta pequenos grupos, dá pra alugar casas maiores que ainda estão disponíveis, porque as hospedagens pequenas já não estão mais. Segunda coisa, quem quer apartamento menor, eu tô recomendando até sair um pouco ali do buchicho de Cona, que consegue opções melhores e mais baratas. Então, tem muita gente, por exemplo, que já tá indo pra Guaicoloa, que é uma vilinha que fica a 30, 35 minutos de carro de Cona. É no percurso da bike, então é tranquilo pra sair pra treinar a bike, corrida, tudo mais. E aí, o que você vai fazer, se você ficar num lugar um pouco mais afastado, é arrumar sua malinha no dia, vai pra Cona, faz tudo que tem que fazer, feirinha, retirada de kit, treino do dia, a natação, né, porque a piscina pública fica em Cona, o pier, onde a gente vai nadar, fica em Cona. Então, faz suas coisas, vai lá pra Casa do Brasil, faz um recovery, perninha pra cima, descansa e volta no final do dia, pra onde você estiver hospedado. Mas saindo do buchicho ali de Cailua Cona, fica um pouco mais viável achar opção e achar preço melhor. E pro dia da prova é tranquilo chegar de carro? É assim, chegar é fácil, sair é um trabalhinho mais, principalmente pra quem termina a prova cedo, né, porque a maioria das vezes tá fechado e tal, mas isso é trabalho pra todo mundo, mesmo quem tá perto ali, tem um pouquinho de dificuldade de sair. A chegada é muito cedo, né, tem que estar na prova ali, quatro e meia da manhã, porque tem largada a partir de seis e pouco. Mas, bom, vai sair às quatro da manhã de casa, então tem que se programar pra isso. Uma dica até que eu tô dando, quem conseguir, e talvez tenha algumas opções nesse sentido, principalmente pra galera do sábado, é, tá hospedado longe, por exemplo, em Wai Koloa, tenta conseguir um lugar pra dormir de sexta pra sábado em Cona, porque daí tu não precisa vir com toda a tua estrutura, né, tu vem com as tuas coisinhas da prova, dorme ali pertinho, acorda no outro dia, faz a prova e sai. É, pode ser uma opção também, né, mas, de qualquer forma, a ilha não é complicada, né, o principal vale muito a pena ter carro, né, não dá pra depender, lá não tem transporte público simples, assim, é, mal ou bem, tudo é um deslocamento mais ou menos longe, então se quer ir pra piscina é um pouquinho longe, se você vai pra Casa do Brasil é um pouquinho longe, se você vai pra Expo tem que andar um pouquinho, então, a não ser que você fique na frente do pier ali, que você consegue se resolver muito bem ali a pé de bike, as outras coisas, inclusive mercado e tal, são um pouco longe, então vale a pena alugar carro, e é isso sim, quanto mais cedo a gente alugar também, melhor, porque vai faltar carro na ilha, com certeza. Ah, e outra coisa, se você tá em casa com um grupo de pessoas, às vezes você não precisa de, se você estivesse sozinho, um carro, o outro carro, o outro carro, você fala, pô, tamo em dois, em três a gente pega dois carros ao invés de três, né, consegue economizar nisso e ter o carro pra galera. Não, vale muito a pena, juntar um grupo e, ah, não, estamos um carro pra esse grupo aqui. Claro, tem que prever também a questão de que vai estar todo mundo com bike, com mala bike, né, então, pelo menos a função aeroporto, ela é mais complicadinha, mas eu já fiz, e não foi uma vez nem duas, que a gente chegava no aeroporto, colocava dois mala bike, duas pessoas no carro, ia até a casa, voltava o carro, buscava as outras duas pessoas com dois mala bike, sabe, ou lá tem bastante táxi grande, então, pelo menos pra essa função aeroporto, ida, volta, dá pra se programar, mas pro dia a dia é bem importante ter carro, mesmo que seja um pequenininho pra fazer esses deslocamentos de mercado, expo, vila, de retirada de kit, etc. E eu queria te perguntar, desse planejamento na ilha, né, então fica longe, mas nesses lugares longe tem restaurante, tem tudo, ou o pessoal tem que ficar vindo pro centro sempre? O Waikoloa, particularmente, é uma vilinha que tem tudo, tem um shoppingzinho, tem várias opções de restaurante, tem até alguns dos grandes hotéis, por exemplo, o Four Seasons, é em Waikoloa, sabe, então tem, é uma cidade, eu diria que talvez até com estrutura melhor do que Caio do Vucona, assim, ou tão boa quanto, e menos lotada, então isso é bem bom. Também pro pessoal que vai pra uma outra ponta, né, em direção ao sul da ilha, em direção ao Parque Nacional dos Vulcões, quando chega no final dali, e drive, ela sobe, e a direita tem uma série de condomínios, que tem em prédinhos, assim, de veraneio, é um pouquinho afastada, né, você tá ali a 10, 12, 15 quilômetros do pier, então, né, precisa de um carro, alguma coisa assim, mas por outro lado também, é bem perto de mercado, é muito fácil de sair pra estrada, pra pedalar, então, não é complicado se deslocar lá, e a última opção é ir pra cima, porque Caio do Vucona, fica ali, ali e drive, que é a via famosa, da corrida, é ali no nível do mar, se você vai indo, pra dentro, pro lado da montanha, pro lado do vulcão, né, subindo, as coisas vão ficando mais baratas, e a dica que eu dou, fica muito mais fresco, tá, gente, é, o primeiro ano da Casa do Brasil, a gente pegou uma casa na Ali Drive, e a gente se arrependeu amargamente, porque era muito quente, e aí, depois a gente descobriu, quando a gente fica um pouquinho mais no alto, fica muito mais fresco, muito mais confortável pra dormir, muito mais barato, perto de mercado, então, assim, funciona igual, e a gente fica um pouquinho afastado, mas tudo de carro, não tem problema nenhum. Você falou da Casa Brasil, explica pra galera, o que é a Casa Brasil, que é a primeira vez, quem já viu, eu já vi várias vezes lá, nunca foi, essa é a primeira vez que eu estou indo, e trabalhando, o que é a Casa Brasil, como é que funciona a Casa Brasil? A Casa do Brasil é um evento que acontece desde 2016 em Cona, foi criado pela Flows, a gente recebe basicamente... Faz aqui o Flows aqui, pra fazer o jabá aí. É, não, a Casa do Brasil foi um projeto original da Flows, que começou em 2016, a nossa ideia é ser um ponto de apoio pros atletas brasileiros que vão pra Cona, antes ficavam todo mundo separadinho, a galerinha do Clube X, a galerinha da cidade e tal, e cada um no seu cantinho, e a nossa ideia foi, vamos juntar essa galera, e realmente ofereceram suporte pra eles. Então, a Casa do Brasil começa muito antes de Cona em si, né? Então, desde agora, a gente já vai fazendo o cadastro de todos esses atletas brasileiros, a gente começa a dar um apoio logístico pra eles e de planejamento da viagem, né? Então, a juntar atletas pra conseguir uma passagem mais barata, a juntar pequenos grupos pra conseguir se hospedar, explicar pra galera mesmo, assim, ó, dá pra ficar aqui, aqui é legal, aqui não, né? Então, quem tem dúvida, já vem tirando com a gente, a gente já vai ativando esses atletas desde agora. E aí, chegando lá no Havaí, a gente tem uma casa, que a gente aluga, o encontro oficial dos brasileiros. Então, vai todo mundo uniformizadinho pra Parada das Nações, a galera do Brasil começou a ficar famosíssima ali por causa disso. A gente montou uma estrutura de recovery com fisioterapeuta, com bota de compressão, com pistolinha de massagem, tudo, pro pessoal, realmente, terminar os treinos da manhã, vai lá pra casa, se encontra, bate papo, conversa com mais gente do Brasil, descansa, né? Perninha pra cima. E aí, sempre a gente oferece uma série de conteúdos muito legais pra essa galera. Todo ano, a gente tem palestrantes internacionais do calibre do Craig Alexander, Tim O'Donnell, Tim Dong, Luke McKenzie, Hayley Churra, Sarah True, a Jocelyn McCauley, todos foram palestrantes da casa. O Fran Jacobson, que foi técnico do Craig Alexander, hoje é técnico do Thiago Vinal, sempre vem com dicas técnicas, assim, valiosíssimas, desde a nutrição, ao ritmo da prova, tipo, detalhes, assim, que só quem tem muita bagagem em cona pode passar. A gente faz o congresso técnico em português, dentro da casa, com a presença do Carlos Galvão, todos os anos. Então, detalhe por detalhe ali, pra ninguém fazer nada feio no dia da prova, pro Brasil sair bonito na foto. E, no final, no domingo, depois da última prova, a gente sempre faz a premiação dos melhores brasileiros em cona, né? Teve ano que brasileiro iria sair de mãos a banana, e aí a gente premia lá melhor natação, melhor pedal, melhor corrida, e melhor geral, que a gente faz por índice técnico. Mas teve ano também que a gente premiou a melhor performance brasileira da história, né? Em 2018, a gente teve quatro pódios em cona. E eu espero que esse ano a gente bata esse recorde também, né? Só que é um ano de recorde, né? Por que não, né? Que sejam vários, né? A gente já tá com recorde de atletas profissionais, a gente já tem cinco, e com chance de chegar até sete, ou oito, né? Eu ainda não sei do planejamento da Bruna, mas a gente não falou dela, mas tem essa carta ainda. Tem mais atletas amadores pra pegar a vaga também. E a gente tem um número muito significativo de mulheres na prova esse ano. A gente, até o momento, a gente sabe de 96 brasileiros classificados, 28 mulheres. Então, é bom. É bom. Quase um terço, assim. Se a gente pensar que no Ironman Brasil a gente tem... Tinha 17%. 17% de mulheres. A gente tá falando de quase 30 em cona. Quer dizer, a mulherada tá viajando e pegando vaga, hein, gente? É ligado. E... Ah, e a gente consegue falar muito com esse público, assim, descobrir quem são essas pessoas, né? Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que dos 96 brasileiros, a gente tem mais ou menos 40 que são do estado de São Paulo. Parece óbvio, mas não é tanto assim. A gente também tem sete brasileiros que moram fora do país, né? Que muita gente não fica nem sabendo, mas que continua representando a gente lá fora. Tem brasileiro na Alemanha, tem brasileiro no Havaí, tem brasileiro nos Estados Unidos. Enfim, tem vários lugares. Vários brasileiros, inclusive, pegaram vaga fora. Por exemplo, tem dois que pegaram no Ironman 70.3 de Uno, no Havaí. Ah, é, que dá vaga, né? Que dá vaga, né? Categorias. 40 e 44, por exemplo. As estatísticas aqui da Análise. Tem 30 atletas até agora na 40 e 44. Masculina, né? Não, 30 no total. São 22 homens e 8 mulheres na 40 e 44. Tem 16 atletas na 35 e 39 e 14 na 45 e 49. Então, se a gente pegar ali no total, a gente tem 60 atletas brasileiros dos 96 que estão entre 35 e 49 anos. É um número... Porra, muito. Muito, né? A gente está falando de dois terços praticamente dos brasileiros nessa faixa etária aí. Galera experiente, galera viajando também. No feminino, 40 e 44 tem 8 mulheres. Eu jamais imaginaria que a gente teria 8 mulheres na 40 e 44 feminina, sabe? É muita mulher. É bastante. Imaginar que, na hora mesmo, no Brasil tem uma vaga no feminino. Uma, duas, geralmente. Exato, né? Tem 8. É, 35 a 39, por exemplo, no Brasil esse ano rodou duas vagas no feminino, né? E é uma categoria que também tem bastante. Tem 4 brasileiras na 35 e 39. em Kona. Então, vai ser interessante. E o mais legal, né? A gente tem muitos brasileiros que têm muito boas chances de fazer boas provas lá. Sim. Masculino e feminino. Então, vai ser um ano sensacional. Quinta edição da Casa do Brasil. Retorno do Mundial à Kona. Acho que não tem como não falar que não vai ser demais. Ó, a gente vai deixar o link aqui. Na verdade, assim, você classificou, não recebeu o link, não conseguiu ver o link da Casa do Brasil ainda, escreve aqui pra gente que a gente manda o link pra você. Vai deixar detalhes da Flow também. Fiquem bem ligados que a gente tá em parceria fazendo, vai ter conteúdo nosso lá. Vai ter um monte de coisa. Então, não tem dúvida da Casa do Brasil, pode escrever aqui nos comentários o vídeo, o comentário do post. A gente passa pra Aninha ou procura a Aninha também que ela vai estar marcada aqui. E vambora, pra Kona. Vamos pra Kona, vamos estar junto com o Mundo Tri produzindo, com certeza, a melhor cobertura do Campeonato Mundial. Vai ser só um detalhe que vai ser em português, porque não vai ter cobertura em inglês que vai bater a nossa, né? Não vai, não vai. Mas, ó, principalmente, pessoal mais experiente, não vou falar pessoal mais velho, mas o pessoal mais experiente é o que a gente sempre tem mais dificuldade de contactar, de chamar, né? Então, pessoal aí das categorias 55, 60, 65, manda mensagem aqui pro Gabriel pra gente colocar vocês no rolê, porque vai ser muito legal compartilhar essas experiências de Kona. É isso aí, galera. Valeu, segue aqui o canal também, ativa o sininho, dá o like, e tem o valeu agora também pra quem quiser. O Gabriel vai colocar o linkzinho da Flows também e segue a gente. Exato. E vocês vão acompanhando tudo da Casa do Brasil por lá. Valeu. Até.